Ou seja, é sobre as influências das privações que são impostas pelo desencadeamento de uma era glacial que a humanidade se tornou angustiada. Se inaugura daí um interminável período de conflito. O mundo. O mundo externo antes disso era completamente amistoso. Estava tudo bem. Está lá, eu estou cá, está tudo legal. A hora que isso passa a correr um risco, se transforma num acúmulo de riscos cada vez mais iminentes. Esse é o mito, Freudiano. Esse é o mito que convoca a existência da palavra enquanto objeto de sobrevivência ao corpo humano. Ou seja, a palavra se cria pelo corpo para o corpo. O psiquismo humano é um aparelho. É um aparelho. E que surge graças a esse conflito. E esse conflito, ele deixa de ser só um provocador de neurose. Até porque não dá para a gente imaginar mais esse aparelho sem conflito. Esse é um aparelho de conflito. A falta dos objetos de satisfação vai correspondendo nessa pessoa um conflito que se refere à morte. É essa falta que também retira o sujeito disso que Armando trouxe, desse esquema instintivo, para um outro esquema. Que eu só estou reiterando que é isso que Freud cunhou como pulsional. Agora, é muito interessante porque a tradução também, desde o alemão, era Pulsional Instinct. Era uma pulsão instintiva. Ou seja, a pulsão é uma resposta criativa que é solicitada a um corpo que não tem mais como responder de um modo inato àquele risco. Por exemplo, se vocês pegarem a grande maioria das ninhadas de pássaros, com a simples imagem de um gavião, eles passam a entrar em rebuliço. Medo. O ser humano não precisa aprender que aquilo dá medo. Esconde na grama, se camuflando para o gavião. Exatamente. Ninguém ensina. Eu sempre fico atônito com isso. O que a gente gosta, às vezes, de assistir isso, né? Os crocodilos, tubarões, baratas, coisas que evoluíram nada. Que já estão tão prontas. É tanto 250 milhões de anos funcionando a hora que sai do ovo. Porque é a hora que sai do ovo. Crocodilo saiu do ovo. Você pegar um graveto, bater do lado, pau, ele já pegou. Saiu do ovo. Está pronto. Armando trouxe as... Você falou das moléculas? O que é que você está falando daqueles primeiros... Das amebas. Das amebas. Está tudo pronto. Não tem mais o que. Mas é o seguinte, né? A gente não pode esquecer que a pulsão se apoia no instinto. E, nesse sentido, ela é instintual. Ou seja, alguns restos ainda disso sobrevivem em nós. E que sustentam, muitas vezes, o lugar como bichos. Que a gente mal compreende isso que é tão sofisticado em alguns dos nossos atendidos. Que a gente acha que aquilo, nossa, mas que regredido. É, mas é assim, nesse regredido que bota um rabo e fica urrando ali assim. Como outro que se deita em qualquer lugar. Ou mesmo como alguns esquizofrênicos de rua que conseguem comer alimentos em deterioração. Uma coisa é você comer alimento sujo. Ok, a gente consegue ter alguns mecanismos de filtragem e limpeza. É impressionante isso. Mas e comer alimento podre? Como é que a gente faz isso e sobrevive? Não faz, aliás. Não se recomenda, né? O instinto fracassa com a falta. Isso é um problema. E para isso que uma outra solução pulsional é encontrada. A transferência, isso que a gente trata, que nos trata e que retrata o lugar que o outro tem em nós, surge aí. A transferência é um espaço. É uma parte inerente da pulsão, uma vez que é essa transferência, que permite um deslocamento disso que a gente chama de libido. Que é uma energia. Que é um interesse. Para objetos outros. Que respondem criativamente a um conflito. Nesse sentido, a pulsão que é errante, diferente do instinto, que é colante, porque o instinto cola, né? Esse faz uma cola. A pulsão erra. Ela erra de objeto. Aí eu quero isso, mas vou para cá. Eu quero aquilo, eu fui para lá. E vê num objeto que não é, né? É. Ela se desloca investindo em novos objetos, com propriedades e significados de outros objetos. Então, a gente vai se colando e vai voltando àquilo que eu disse na nossa constituição de um eu, se identificando a quê? Quais são as nossas identificações? Eu gosto muito de um texto do Otávio Manoni. Foi um grande psicanalista, muito erudito. Ele diz, num texto sobre as identificações, ele diz o seguinte, as identificações são inconscientes. Então, de novo, voltamos aos traços. A identificação é um traço que você tem no corpo e que o outro percebe em você. Aliás, na adolescência é perfeito. Não tenho nada a ver com você, para o pai e mãe. Adolescência, nada a ver com você. É se diferenciar o tempo. Claro que não. Por isso que você não para de dizer que não tem nada a ver com o menino. Qual é a referência mesmo? Comigo. Você que pensa. É interessante esse caminho. Por causa da água. Você citou o livro do Éden. Sim. que o tempo inteiro, essa repetição por buscar de novo para os perdidos. Exatamente. Por favor. Eu até publiquei uma formulação sobre a confidência. Tá. Uma revivência emocional primitiva com um objeto que não é original. Olha que interessante. Eu vou falar disso agora. Que não é original. Que não é original. no caso desse deslocamento. Sim, porque você já saiu. Você falou agora. É só uma revivência emocional. Primitiva. Essa busca do paraíso perdido. Sabe? Qual agora? Com um objeto que não é original. Não é. Porque se eu não tenho mais a garantia do objeto que satisfaz, eu tenho que buscar em outros objetos aquela suposta satisfação que foi perdida. E para eu encontrar essa suposta satisfação que foi perdida em outros objetos, eu tenho que me identificar a esses outros objetos. Então, a satisfação está em mim mesmo. Eu sei que isso não é simples. Nós estamos falando de algo denso dentro do campo analítico. Mas tudo bem. Isso entra aos poucos. Mas que num exemplo que eu trouxe do José, isto aqui, eu entendi. Eu tenho a ver com você. A transferência garantiu que ele desce esse espaço. É um exemplo. Sim, porque nesse momento, ele escapa daquilo que o referia a ele mesmo. Como miando, pedindo leitinho e falando, pera, mas tem você. Não, tem outro. E eu tenho esse outro. É o objeto perdido? Perdeu mesmo. E eu disse, perdeu. E perdeu, tá? Perdeu mesmo. Ele... É uma coisa que é um insight, né? Ele teve um insight ali. Por isso que dentro do campo das psicoses, a gente observa que a libido, essas identificações, ficam tão presas a esse objeto materno. E ficam tão presas... Que é o objeto perdido. Objeto perdido, mas que buscando o tempo todo ser encontrado, é por isso que alguns psicóticos acabam dependentes do estado, da mãe-estado. Desloca só. Só desloca. Sim, mas é o deslocamento de uma exigência, de uma dependência eterna. De um paraíso. O que fica totalmente coerente, né? Com a ideia da identificação. Sim. Porque se identificação refere-se a tornar-se idêntico, você tem que pensar que ela entrou em cena, desde o corpo, no momento da falta. Ou seja, é a defesa mais antiga contra a falta. Como eu vou perder este objeto tão primordial para mim, se eu sou o objeto? Sim. Se eu me tornei idêntico a ele? Uma tentativa de mantê-lo vivo, ativo, para sempre. Eterno sofrimento. Eterno sofrimento. Mas que é isso. Eterno sofrimento que nos faz sobreviver. Vamos continuar. Então, mantendo essa libido no eu, mantendo esse interesse em mim, porque aí eu viro esse pronome oblíquo, mim tem que entrar. Eu me interesso por mim. Eu começo aí a me dividir. Essa é a divisão fundamental que Freud vai falar, opa, é nessa divisão que tem a entrada do inconsciente. O inconsciente não nasce com. Ele vem. Ele começa a se formular nessa possibilidade. Em algo que me divide. Eu lembro de um paciente que me dizia, um psicótico que me dizia assim, hoje eu acordei às quatro e meia e fui no banco ver os ladrões que estavam roubando o meu dinheiro. Aí eu falei, e o que aconteceu? Ah, eu cheguei no banco, eles não estavam roubando. Ainda bem. Aí eu vim pra cá. Veja, parece banal. Mas é o seguinte. Não tem sonho. Não tem sonho. Porque sonho é aquilo que nos acorda e fala, ah, eu tava sonhando. É outro lugar. É um lugar. É um lugar. Nele tem uma coisa que era contínua. Eu estava sonhando que estavam roubando. Eu fui no banco, não estavam roubando. Eu vim pra cá. É um único lugar. Não divide. Não separa. Não corta. Não tem esse pai que o Armando trouxe que em algum momento reconhece seu lugar. Corte e sai. Corte e sai. Ajuda. Acolhe. Mas sai. Porque aí permite que a mãe seja, que o pai possa e que o filho aconteça. Porque senão o filho não acontece. Ele vira um prolongamento. A gente quantas vezes já discutiu aqui desses fenômenos telepáticos entre psicóticos e suas mães que separados no espaço não se separam psiquicamente. E eles sabem quando a mãe tá chegando lá na marginal. Ah, minha mãe tá chegando aí. Eles falam, não, mas ninguém avisou. Falam, falam, tá chegando. É impressionante. Só um cachorro sabe igual. Sim. Pois é. Só um cachorro sabe igual. Que o dono tá chegando. É impressionante. E me falem que isso não é um mecanismo impressionante de sobrevivência. Ao menos eu sei quando ela... Quando essa qual dependo tá chegando. Lá tem o restaurante. Claro, exatamente. O problema... Lá tem o restaurante. O único problema é quando esse restaurante fecha definitivamente. Aí é um problema. Porque aí tem que achar outros. Tem que pensar só. E aí... Deslocamento. É o que o neurótico faz, né? Encontra outros que tem essa capacidade... Ah, sim. A gente vai pulando. O psicótico não consegue. Muita dificuldade. Porque ele não desloca. É. É o que é. Existe e não existe. Sabe? É bom. É totalmente persecutor. Ele perde o ego para poder deslizar o deslocamento, por exemplo. E aí... E agora é uma parte de pão. Já que vocês estão acompanhando até aqui e vejam que ninguém está fazendo questão. Então está tudo bem, né? Você pergunta o que está fazendo, né? Está animando. O pessoal está super animado. Nós estamos entusiasmados. É. Com o terror. A identificação se constitui graças a uma certa alucinação negativa. Isso é muito interessante. Que aí eu acho que é interessante você que estava trazendo. Que esvazio eu de qualquer significado possibilitando assim a identificação com aquele outro. Esse é o modelo das transferências. Os modelos ou cópias que substituem uma pessoa anteriormente conhecida pela pessoa do médico. Porque é isso, né? Ou seja, o que que Freud inaugura com esse conceito? Porque esse é um conceito... Veja, transferência é um é um conceito enfim... Enfim. Sim. E sempre foi. Sempre aconteceu. Mas por que que a psicanálise pega isso? Por que que Freud e Freud pega isso? Acho que já em algum momento já falamos isso. Freud inaugura esse lugar da psicanálise acatando de uma forma humilde o que uma paciente lhe disse. Ele trabalhava com um outro colega num caso que era um grande médico também. Só que o médico como grande médico que era falava você, paciente que era uma moça você está doença você precisa fazer isso você precisa fazer aquilo e a mulher cansou. Nossa, meu cara tá chato esse cara não passa eu não quero mais você aí esse médico também já tava de saco cheio da mulher não acatar as orientações Freud fala ah eu pego tá bom vai me passa eu vou Freud continuou do mesmo jeito que o outro ah você tem que fazer isso você tem que fazer aquela cala a boca deixa eu falar só que Freud nessa hora escutou opa deixa eu falar nesse momento ele saca que tem uma virada que não tá nele não tá no meu não tá no que eu tenho tá no que ela quer encontrar desde o que eu posso oferecer do meu corpo do que ela precisa existir e ele fala então aí tem algo que vem me encampo e volta isso é transferência ao menos pra psicanálise e na UQUDO a melhor definição essa paciente é a cura pela fala é cala a boca deixa eu falar tem uma fofoquinha esse médico ele tava querendo acelerar o processo e cada vez que ele chegava ela já entrava em história de hipnótica e a mulher dele tava nos nervos rapaz sabe e falou você para dentro dessa vagabunda eu acabo com você e passou a casa com o Frank mas parece que é fofoca havia um outro psicanalista muito interessante chamado Pierre Fédida e ele vai dizer que na transferência além de serem estados passados revividos como também é atual com a pessoa do médico ou seja há um estado passado que se revive na pessoa do médico também é possível que a pessoa do médico possa engendrar uma alucinação negativa ou seja não quer dizer que quando eu chego pra um tratamento quando eu chego pra um encontro clínico não quer dizer que a hora que eu chego tudo que eu vejo ali naquela pessoa que me recebe já tá dado o mais interessante é pensar justamente porque eu chego tudo aquilo que eu tenho some não é mais nada e aí eu posso editar não é só reeditar mas editar algo que é completamente novo apesar de não ser porque é o seguinte quando alguém diz bom mas você está transferindo o seu pai isso é uma apiração quem é o seu pai naquilo é o seu pai e não é seu pai tanto que faz alguns clínicos dizerem em algum momento você tem que dizer desculpa eu não sou teu pai mas em outros momentos muitas vezes você tem que sustentar o lugar de uma paternidade né então tornar-se suporte das transferências como uma ação alucinatória que pode ser inclusive positiva nesse dia então é porque na alucinação negativa não é é aquilo que não tornar-se o suporte das transferências como uma ação alucinatória de presentificação de estados psíquicos anteriores pode também levar a pessoa do terapeuta a convocar a transferência não por ser um objeto de sobre impressões de sobre impressões projetivas mas em razão disso que a gente está chamando de uma alucinação negativa que afasta a representação da pessoa esvaziando qualquer conteúdo físico e psíquico engendra uma ausência a partir da particularidade de sua presença então em algum momento aquilo faz com que o terapeuta possa desde sua presença gerar a ausência necessária para o novo surgir é dessa maneira essa negação que se encontra no princípio da atividade regressiva da transferência é uma operação de natureza animista ela se realiza sobre a figura do analista sobre a figura do terapeuta de tal maneira que o analista possa e aí é como ele pode fazer isso de um modo Freud diz transparente como o ar oferecer o ambiente especular de um engendramento projetivo de uma pessoa anteriormente conhecida ou seja quando você consegue não ser você você oferece a possibilidade do outro encontrar em você o que ele precisa naquele momento você se empresta você se empresta empresta a tua alma para isso esse é um lugar onde de fato então você se haver com as identificações que você tem naquele lugar e tem que se retirar o terapeuta tem que se retirar por isso que o especialista não serve o especialista vem como especialista e o outro cola na cura se o especialista não vier como especialista o outro cola no processo num trabalho numa procura é meio o seguinte você é minha mãe deixa eu entender o que é minha mãe desde você e mim você é meu irmão você você é aquele veja porque a transferência não é só com pessoas existem transferências com lugares você é aquilo que eu perdi porque a transferência é com uma perda e se eu não posso me oferecer enquanto perda eu não posso me oferecer aí eu viro o que eu sou essa é uma prática que analistas por exemplo se você pegar desde Freud Klein Ferenci Lacan Jung pessoas que eram já muito conhecidas tinham uma grande dificuldade porque como é que você consegue ser um grande analista sendo já conhecido por toda a sua obra o pessoal chega para o Salvador aliás há uma história de um psicanalista brasileiro que na década de 70 uma historinha engraçada até virou chacota essa coisa coitado mas enfim na década de 70 um pouco bem menos tecnológica do que hoje não era tão fácil você ligar para a França marcar umas o cara queria porque queria ser paciente de Lacan tinha condições para isso era um analista rico ele tinha condições para isso ele quis porque quis ser paciente de Lacan está ligado a Glória era a secretária falava com a Glória não conseguia falava francês também muito bem bom afinal conseguiu marcar um horário com Lacan e a Glória que era a assistente dele passou o recado esse cara está ligando já há algum tempo quer marcar marcou conseguiu foi para Paris foi e aí é muito interessante porque isso é lindo assim que ele chega Lacan abre ele assim finge ah doutro Lacan eu sou fulano e tal brasileiro e tal ah muito bem pode ir embora mandou embora benzeu e mandou embora porque nunca funcionaria uma análise com esse tipo de identificação o cara você se encontrou com Buda você se encontrou com Deus esse é o lugar justamente para não ser porque depois tem os que copiam mas daí não funciona aí não tem como a mim sempre conta a história da Madre Teresa que dava paulada nas Madre Teresitas que gostavam de ficar junto que não é tão simples ah você quer ser? é mesmo? Madre Teresa não é tão simples ser porque eu sou seja porque você construiu esse lugar e esse é o lugar que a gente entende que a palavra exige no espaço terapêutico construa a sua palavra é interessante pegar esse exemplo que você está falando tem dois mitos muito lindos que é Teresa chamada Madre Teresa e Francisco né então as biografias dessas pessoas contam que eles não eram apóstolos de igreja nenhuma religiosos missionários mas sim eles eram devotos de Deus eles não fundaram igrejas Madre Teresa foi ao convento e disse eu quero sair daqui porque eu quero fazer alguma coisa para honrar a Deus né então esse é um exemplo e Francisco gente Francisco não tem nada a ver com santo né ele tinha amigos como nós temos que falavam coisas parecidas e eles andavam por ali não tinham nenhuma intenção de servir pelo contrário eles foram ao Papa né para dizer ao Papa se eles podiam ter autorização do Papa para fazer uma loucura qualquer porque era num outro ano então eu acho que a gente é consultado muito assim nesse lugar e quando você trata da psicose tem algo muito precioso né que é como eles desmontam em pouco tempo porque nós temos montado não porque eles querem nos desmontar né mas porque nós temos montado a crença da nossa unidade implacável então eu vou contar uma cena que aconteceu com uma uma pessoa que vem aqui que tem uma psicose grasa ela tem um túbero frontal na região frontal cerebral então a irritação dela é por qualquer coisa qualquer palavra qualquer movimento enfim e ela dizia assim para a acompanhante dela chamada Priscila virava o corpo e dizia Pri fala para Lelê que não pode tal coisa fala fala Pri fala para Lelê e a Pri dizia a Pri está falando para Lelê que não pode tal coisa tal coisa e ela pegava e virava e ela começou a amassar a acompanhante terapêutica eu estava junto e eu disse assim fiz assim ela olhou para mim tipo vou te matar né porque estava ali uma coisa grudada pus a mão no joelho dela e disse assim a Priscila tem um corpo e você tem outro corpo e ela pegou ficou ela me olhou eu falei ferrou né mas sustentei ela foi tirando a mão e disse você não você Pri eu não eu eu lelê então eu acho que essa é uma síntese dessa última tua fala né não tem o eu e o você ok foi embora foi para a natação no dia seguinte teve uma cena dessa ela pegou a Priscila de novo tal a Priscila tirou a mão aí a professora de natação pôs a mão nela ela disse esse corpo é meu olha que interessante depois de um bom tempo isso acontece e olha que imeditismo para esse corpo ter um lugar próprio sim e que ela pode ver né mas assim a fusão é muito grande né a mistura mas esse esse tempo que a gente arrisca para ser um nada né porque se a gente é tomado pelo medo né essa essa transferência ela é uma transferência que ancora no abismo ah mas isso assusta muito né mas que é assustador claro porque retomar a catástrofe quanto é aí não enxerga dez minutos aqui corpo não enxerga isso aí e aí Gu eu estou nos colchões castor ótimo é que você sabe que desde aquela hora eu fiquei com chão castor o final da fala da Mirena foi a pergunta e como é que a gente constrói então assim ensinamento básico de xamanismo é se olha para cada animal e vê o que ele faz então um castor constrói você precisa de um canchão um castor para poder construir a capacidade de sonhar que era a referência daquele moço né a diferença entre um animal e um ser humano é que o animal já vem com essa habilidade anterior nesse sentido a ameba né então o que as amebas fazem fazem exatamente fazem a arara azul voa e grita por isso que o moço escolhe penas de arara azul também que é porque tem as araras vermelhas ele se cuidaria das vermelhas mas faz toda a diferença são vermelhas ou azuis mas toda vez que um um índio escolhe um determinado animal ou uma determinada planta ele está se referindo a esta capacidade que é uma capacidade inata só que daí ele não pensa como um biólogo né ele pensa como isto é anterior ao nascimento desse animal até porque todos os vegetais e todos os animais são necessários todos os humanos que é o terceiro filho todos eles são filhos do casamento de o nome que ele der o grande espírito com a parte a mama o nome que ele der para a mãe terra todos são filhos e por que são filhos dos dois cada um vai nascer com essa característica né e enfim os postulores castores são ótimos não precisa abrir tem a fábrica não só tem como a fábrica dos colchões castor os colchões castor são um dos melhores colchões do mercado e mais caros saiba disso sim é um dos dois sentidos é um dos dois sentidos é uma mutabilidade né de você cantar um nome de um bicho que a gente nem conhece aqui pois é sem da sorte feliz mesmo só alguém que pudesse sonhar com isso agora eu só cuidaria nisso no teu relato e eu vocês sabem que eu tenho um cuidado extremo com a fantasia da nostalgia porque aqui entra a melancolia exatamente porque ela pode se tornar de fato a impossibilidade da perda a melancolia então e não que o trabalho de luto não seja fundamental que os trabalhos de perda não sejam fundamentais para se reconhecer deslocamentos da libido para outros objetos isso é fundamental mas o cuidado em relação a nostalgia é porque sabe o que acontece eu estava pensando um pouco também no que dizia agora há pouco o Armando trouxe uma idealização nostálgica ela pode se propor a extinção da palavra e se há um tipo de extinção da palavra você perde o tempo você perde o espaço ou seja o celular as nossas mensagens o celular já nos torna por exemplo num risco de perder as palavras e veja o celular não tem mais a função preponderante tecnológica de telefone não é mais já foi telefone hoje ele é uma função de aplicativo e de aplicativo de comunicação cada vez com as palavras mais curtas aliás as próprias mensagens passam a deixar de ser escritas para serem gravadas e a gravação que aliás cada um de vez em quando a gente recebe aquelas mensagens de sete minutos que você quer não faz sete minutos de mensagem ou então quatro de dezoito que você só fala nossa não é que e por que que eu digo que nisso tem uma extinção porque nisso se extingue o outro eu não falo mais você não fala para ninguém você não fala para ninguém né então mas por que eu estou dizendo isso porque isso vai isso vai para a questão tecnológica e cada vez mais é uma entidade cada vez mais identificada a perda do humano que nós vamos ficando então de fato como me disse um paranoico um bom paranoico que um bom paranoico mesmo ou seja um especializado nesse campo que diz o seguinte nós estamos em direção a robotização e o meu medo porque isso ele é completamente coerente com um outro colaborador de Freud que se chamava Vitor Tosca que tem um livro escrito A Paranoia e a Máquina de Influenciar que ele dizia aquilo que transforma meu corpo está me deixando mecanizado e é um sujeito que não tem o celular ele faz questão de não usar o celular mas ele está dizendo nós estamos indo numa direção de uma robotização nossa mecanização precisa tomar cuidado para não entrar numa nostalgia tal que a gente esquece da catástrofe humana esquecer da catástrofe humana é esquecer que a catástrofe humana só se trata com o outro é só na relação senão daqui a pouco esse é um cuidado que século passado século atual século retroal ela existe sabe porque nós todos temos que cuidar de não idealizar a plenitude onde a perda que me constitui como sujeito desejante sabe me torne um robô de mim mesmo com as identicações então o celular nada mais é do que uma modernidade através do qual eu repito a história de ficar buscando o paraíso perdido eu fui eliminar esse outro que me constitui como alguém que me coloca num lugar onde eu possa desejar onde eu possa construir sabe elimino ele elimino a mente elimina tudo sim vocês podem perceber que na clínica com certeza quem é que está na clínica percebe isso os pacientes chegam com o celular com o apêndice e botam na perna está tudo porque é parte do corpo e botam na perna ou mesmo quando você dá aula isso é fácil de se reconhecer você fala para os alunos essa semana eu fui dar uma fui dar uma palestra para adolescentes num colégio e eu peço por favor desliguem os celulares porque mesmo se não palestra com adolescente já não é simples você já tem que convocar para a palavra porque se não você fala 20 minutos já está todo mundo em algum jogo ou falando com alguém enfim você tem que fazer a coisa conversar você tem que conversar não dá para fazer isso aqui que eu fiz com vocês hoje que peço enfim que agradeço a paciência mas com adolescente você não faz isso senão você não conversa com eles então mas eles com o celular e eles com o celular então mas você saca onde está o celular e você saca onde está o celular porque você fala o seguinte aí você vê que aqueles que estão assim estão assim eu falo meu desliga o celular ele fica meio sentindo quem que consegue rir olhando para o próprio saco não tem pô está com o celular mas não tem mas gente e mais uma desculpa e nada contra o celular está bom o celular não tenho problemas com o celular justamente porque eu posso situar o problema do celular quando for um problema porque se não de novo também entramos na nostalgia de que temos que viver numa condição primitiva num mundo sem celular então vai ficar difícil esses dias eu tenho um amigo que ele está tentando me convencer que não existe alface no mundo não existe alface no mundo ele tem uma clareza pesquisada segundo ele e me mostrou esses dias aí um vídeo infernal que é de um cara que acho que no McDonald's que pega um plástico alguma coisa e que aquilo vira um alface ele falou tá vendo e ele falou o seguinte não tem alface suficiente para o mundo inteiro como é que todo mundo come alface pois é e eu falo bom, come e eu adorei que o adolescente virou e falou você já pediu para ele dar um google vai encontrar porque onde está a alface mas enfim agradecemos muito obrigada